Então faça as honra aí, faça as honra aí, meu amor Faça as honra aí, faça as honra aí Faça as honra aí, meu amor Não é elogio que cê tá querendo É a X5 vibra, motores falando com vento É a X5 estica, você se molhando por dentro Um pedido, querido, me leva ali do espírito Ela ninja e o monge, vários riscos Pano perfeito de um baú bem cheio Com lindas pedrinhas de adíquo é pouco Tucesso fora de silo, um lindoso Fortificando os perfis Se a vida é cinema, somos vauê Sempre dando pro dedo, o público aplaude E aí, Rian, pela mão, né, cachorro? Tem que ser de luxo, nós tá tendo, caralho Teoria superior ao sistema Vencendo batalha sem trair ninguém Apelamos ser apenas um tema Tem que ser de luxo, de lixa nem vem Tem que ser de luxo, que o bonde paga bem Tem que ser de luxo, que o bonde paga bem Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Faça as honra aí, meu amor Não é elogio que cê tá querendo É a X5, vibra Motores falando com o vento É a X5, chica Você se molhando por dentro Um pedido, querido Me leva ali do espírito Pela ninja e o monge, vários riscos Pano perfeito de um baú bem cheio Com lindas pedrinhas de adíquo é pouco Tucesso fora de silo, um lindoso Fortificando os perfis Se a vida é cinema, somos vauê Sempre dando por medo O público aplaude E aí, Rian Pela mão, né cachorro Tem que ser de luxo Nós tá tendo, caralho Teoria superior ao sistema Vencendo batalha sem trair ninguém Apelamos ser apenas um tema Tem que ser de luxo, de lixa nem vem Tem que ser de luxo, que o bonde paga bem Tem que ser de luxo, de lixa nem vem Tem que ser de luxo, que o bonde paga bem Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo